A CIDADE DE ARUXA Nossa porta de entrada na Tanzânia é a cidade de Arusha, localizada no sopé do Monte Meru, um vulcão inativo com mais de 4.500 metros de altura. Arusha é a cidade que mais atrai turistas no país. Seu povo é bastante alegre e até parecido com o brasileiro. Eles até jogam um jogo parecido com o nosso futebol. E as festas de casamento, acreditem, acontecem em plena praça pública. Um dos locais em que se pode ter o maior contato com a cultura da Tanzânia é o mercado municipal. Passamos por lá para comprar mantimentos para a nossa jornada, uma caminhada até a base da mais alta montanha da África, o Kilimanjaro. Nos dirigimos à montanha com uma equipe de oito pessoas. Na entrada do Parque Nacional do Kilimanjaro, as placas nos avisam sobre os perigos das grandes altitudes. Daqui, partiremos numa caminhada de três dias em altitudes superiores a 3.500 metros, nos mais diversos cenários africanos. Talvez, um dos mais duros trabalhos seja o dos carregadores. Eles têm que subir carregando muito peso nas costas, muitas vezes de forma nada confortável. São os verdadeiros soldados da montanha. São os verdadeiros soldados da montanha. Eles também montam nossas barracas e cozinham, sem nunca perder o bom humor. Bom, chegamos aqui depois de aproximadamente duas horas de caminhada, 2.656 metros. Estamos aqui no primeiro campo e até agora, uma viagem tranquila, relativamente puxada. Amanhã deve ser o dia mais puxado. Vamos ver como é que vai ser. Para mim vai ser uma surpresa também. É isso aí. No dia seguinte, tomamos o café da manhã reforçado e partimos para uma caminhada de aproximadamente 5 horas. Quando chegamos ao platô de Xirra, tive a primeira visão do Kilimanjaro, ainda encoberto por nuvens e neblina. Xirra é um dos locais mais inóspitos que já vi em toda a minha vida. Um deserto a 3.600 metros de altitude. Aonde durante o dia o sol queima e à noite a temperatura cai abaixo de zero. Respirar em Xirra é um desafio. Conforme o fim de tarde se aproximava, o céu clareava e a montanha finalmente se mostrou para nós. querido? Peniks. 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 Como esperado, um Kilimanjaro praticamente sem neve em seu cume de 5.896 metros. A quantidade vem diminuindo ano após ano, e os pesquisadores estimam que no ano de 2020 não haverá mais a neve eterna no topo da montanha. As consequências disso serão desastrosas para todo o ecossistema local, pois o degelo do cume alimenta muitas nascentes de rio-montanha abaixo. Toda a população do sopé da montanha sofrerá com a falta d'água. É impossível medir o tamanho do prejuízo sobre a população que vive em função da montanha, mas com certeza ele será enorme. Da agricultura ao turismo, todos sofrerão. De volta à Lucha, iniciamos os preparativos para a nossa próxima excursão. A bordo de um 4x4 adaptado, fomos em busca dos mais incríveis cenários da Tanzânia. Uma viagem de 15 dias pelos principais parques estaduais de vida selvagem, localizados no Rift Valley. Isso é um incrível único área para a sua idade, onde a cidade é aproximadamente 3 a 3.5 bilhões de anos de idade, um dos mais oldestos landformos do mundo. Isso é Arcaean age, então isso é onde a terra foi criada, geologicamente. Não só é uma única em termos de idade, em termos de sua evolução ativa e dinâmica ativa. É uma região tectônica, que está se separando. Seguindo pelas poerentas estradas da Tanzânia, passaremos pelos parques nacionais de Lake Maniara e Tarangiri. De lá, seguiremos rumo à fronteira com o Quênia, onde se situa o lago Natron. Depois, iremos no sentido oeste, para as planícies do Serengeti. Atravessaremos de norte a sul o parque, até o sítio arqueológico de Udubai Gorge. E, finalmente, a cratera de Ungorungoro, antes de retornarmos à Lucha. Esperava poder documentar as belas paisagens do Rift Valley. A vida selvagem e a cultura do povo maçai. Nosso primeiro destino foi o Parque Nacional de Lake Maniara. Com 330 quilômetros quadrados, é um dos menores parques da Tanzânia. Mas a quantidade de animais chega a impressionar. Os elefantes aqui sofrem com problemas de consanguinidade. Por ser uma reserva pequena e cercada por cidades, os animais praticamente ficam ilhados, não havendo assim um intercâmbio genético entre outras manadas. E aí E aí E aí E aí Nascentes d'água e pequenos rios são abundantes em Lake Maniara. Por isso, atrai tantas espécies diferentes de vida selvagem, que encontram aqui uma espécie de refúgio das duras condições do clima africano. Música Os digdig são os menores antílopes da Tanzânia. Eles esfregam uma glândula que eles possuem próximo aos olhos para demarcar seu território. Durante o nosso lanche, um grupo de jovens babuínos nos chamou a atenção pela bagunça que faziam bem próximo a nós. Legenda Adriana Zanotto A água do Lago Maniar é alcalina, por isso não há peixes. Esses flamingos se alimentam de micro-organismos que vivem nas areias do lago. No fim de tarde, voltamos para o nosso camping numa vila próxima ao parque. Na manhã do dia seguinte, tomamos o café da manhã para nos dirigirmos ao Parque Nacional de Tarangiri, que fica bem próximo a Maniara. O Parque Nacional de Tarangiri recebe este nome por causa do rio, que o corta de norte a sul. É um parque que deve ser visitado na época da seca, que é quando tem a maior concentração de vida selvagem da Tanzânia. Tarangiri faz parte de um ecossistema onde os animais podem transitar livremente, sem qualquer tipo de barreira imposta pelo homem ou pela natureza. Tarangiri faz parte de um ecossistema onde os animais podem transitar livremente, sem qualquer tipo de barreira imposta pelo homem ou pela natureza. Estes elefantes, apesar da aparência e do enorme tamanho, parecem não conhecer a força que tem. Repare que quando o nosso guia tosse, eles param imediatamente de pastar e batem em retirada. Estes elefantes, apesar dos animais, são muito bons animais. Mas a maior atração do parque são as imensas árvores de Baobá. São árvores que podem viver até 3 mil anos. Amor Chilera. Amor Chilera. Amor Chilera. Amor Chilera. E pode-se até mesmo morar em seu interior. De volta à estrada, desta vez nosso destino será Lake Natron. Cruzamos o deserto em direção da fronteira com o Quênia, terra do povo Maasai. Ao pararmos o carro, fomos abordados por um pequeno grupo de jovens Maasai, que pareciam jamais terem visto uma câmera ou um telefone celular. Mais à frente, tivemos a primeira visão do Odonio Lengai, que na língua Maasai significa a montanha de Deus. Com 2.878 metros, é o único vulcão em atividade nesta parte do Rift Valley. Sua última erupção foi no final de 2007 e ainda é possível enxergar as cinzas em seu cume. Deixamos o vulcão para trás e fomos para o nosso próximo acampamento, que ficava ao lado de um pequeno povoado Maasai. Música Na manhã do dia seguinte, meu guia Maasai, Kurianga, me levou para conhecer o Lago Natron. A primeira impressão que tive ao chegar foi de estar em outro planeta. O cenário era incrível. Ao centro disto tudo, está o Lago Natron. Música Com 60 quilômetros de comprimento de águas alcalinas, é um verdadeiro paraíso para os flamingos que encontram aqui os micro-organismos de que se alimentam. Música Este tipo de dieta lhes dá a cor arrosada que se pode ver nas imagens. Quando eles chegam aqui, eles são totalmente brancos. Música Com muito cuidado, iniciamos nossa caminhada de volta. Pois o solo ao redor do lago é cheio de areia movediça. Um homem solitário pode facilmente atolar nesta lama e desidratar até a morte sobre um calor que pode chegar aos 50 graus. Música 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 Música